O tutorial de hoje tem muitas calorias, mas sorte é nossa que olhar não engorda. Oi gente, tudo bom? Eu sou a Gabi Ferraz do canal Vetorizaí e hoje tô aqui a convite da Adobe Brasil trazendo um tutorial de ilustração vetorial muito especial pra vocês. No Vetorizaí a gente trata de muitos temas entre Illustrator, Design, mas o meu tema favorito é ilustração vetorial. E hoje a gente vai fazer um desenho super bacana, super elaborado, onde eu vou compartilhar muitas dicas com você. Com certeza que vocês vão adorar. Vamos lá? Então essa é a ilustração que a gente vai fazer hoje, ilustração bem complexa, vão ter várias dicas muito bacanas. Então quero que vocês fiquem comigo nesse tutorial até o fim, que vai valer a pena. Antes da gente começar, quero mostrar pra vocês um pouco da organização de camada que eu fiz pra esse projeto. Eu tenho uma camada pra cada elemento, então uma camada pra bala bebezinha, uma camada pro donut, uma pro cachorro quente, uma pro copo, uma pro cookie e uma pro splash de gelatina aqui na base. E eu vou ter subcamadas pros itens mais complexos aqui, como o cachorro quente. Eu vou ter uma camada só pra salsicha, uma pro primeiro pão, outra pro segundo pão e algumas opções de olhos aqui que eu fui fazendo enquanto eu trabalhava. Vocês vão ver que essa carinha aqui não é a mesma carinha que eu construí durante o tutorial. E essa organização de camada vai nascendo enquanto você trabalha. Você vai sentindo necessidade de ir organizando o trabalho, então fiquem tranquilos com relação a isso quando vocês estiverem trabalhando aí. Então o começo de tudo foi esse sketch daqui que eu importei pra dentro do Illustrator. Coloquei numa camada só pra ele, uma camada de base. E aí pra poder vetorizar por cima eu vou transformar essa camada aqui em template. Então eu vou clicar duas vezes em cima dela e vou escolher aqui modelo. Em inglês vai ser template opção. O que essa opção faz é trancar automaticamente essa camada que tem no sketch e dar uma rebaixada nas imagens bitmap que eu tenho pra uma porcentagem que eu posso escolher. Então no caso como o desenho já tá com grafite mais clarinho, eu coloquei 70% e quando eu dou ok ele dá uma rebaixadinha e tranca a camada pra que eu possa criar outras camadas por cima e começar a trabalhar. Minha vetorização vai ser feita basicamente com a pentool e com o lápis. Então eu vou usar a pentool que tá aqui pros momentos mais geométricos, por assim dizer, onde eu possa fazer uma coisa mais certinha. E vou trabalhar também com o lápis que tá bem aqui pros momentos onde eu quiser mais liberdade. Então por exemplo, sei lá, pra fazer a boquinha do donut eu posso vir aqui e fazer com o lápis desse jeito aqui. Ou pra fazer os dentes aqui dentro da boca. Então vocês vão observar isso durante o tutorial que várias vezes eu vou alternando entre essas duas ferramentas. Vamos começar? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, galera. Agora que eu terminei a vetorização, tô com tudo aqui já totalmente em vetor, em linha, tá vendo? Eu refiz algumas coisas, por exemplo, o glacêzinho do donut eu mudei, né, em relação ao desenho original. Tô com tudo pronto, chegou a hora da gente definir as cores do nosso desenho. Eu vou dar uma afastada aqui e vou mostrar pra vocês que eu importei aqui pro Illustrator algumas imagens de referência pra poder pegar as cores aqui pro meu projeto. Eu faço muito isso enquanto eu tô trabalhando, eu pego muita foto pra poder catar a cor diretamente da foto com o conta-gotas. Isso é o que eu vou fazer aqui. Então eu vou começar pelo cachorro-quente. Eu vou criar uns quadradinhos aqui embaixo e vou começar a pegar com o conta-gotas as cores que eu quero aqui da foto. Então eu vou vir aqui com o conta-gotas, vou selecionar o primeiro retângulo, o conta-gotas tá aqui, botar pra ele a letra I, e vou clicar em cima daquele ponto da foto de onde eu quero pegar a cor. Esse aqui, esse tom aqui mais claro, pra poder fazer a parte de dentro aqui do pão. Essa cor aqui de fora pra fazer a casca do pão do cachorro-quente. E de repente um tom de vermelho aqui, se eu não quisesse pegar o tom de vermelho puro daqui da paleta de cor. Eu posso fazer isso, ou posso vir aqui e simplesmente criar um tom de vermelho pra poder usar. Isso feito, eu vou salvar essa paletinha de cores que eu acabei de criar na minha janela de amostras. Se ela não estiver aberta pra você aí, é só você vir aqui em janela, amostras ou swatches na versão em inglês. E aí selecionando esses três quadradinhos, eu vou vir aqui embaixo, nesse ícone dessa pastinha, e vou pedir pra criar um novo grupo de cores. E vou batizar ele de cachorro-quente. E aí vai ficar criado aqui o meu grupinho cachorro-quente. Eu fiz a mesma coisa pro donut, que tá bem pequenininho aqui embaixo, e pro cookie. Ligando as cores diretamente aqui dessas fotos que eu selecionei. Isso é uma maneira bem legal de você conseguir montar uma primeira paleta de cor pra poder trabalhar. E aí em seguida, eu simplesmente vou selecionar cada objeto, e vou aplicando as cores que eu determinei a partir aqui das amostras, né? Então pro donut aqui a massa, o glacê, e por aí vai. Vou fazer isso com toda a ilustração. E aí pessoal, eu vou ter isso daqui. Esse é o meu desenho com as cores brutas aplicadas. O próximo passo é a gente fazer o detalhamento. Então eu vou começar aqui pelo cachorro-quente. Vou fazer o seguinte, pra eu não selecionar mais nada que não seja referente ao cachorro-quente, vou pressionar Alt no teclado e vou clicar aqui na segunda coluna pra ativar o bloqueio em todas as camadas, menos na camada do cachorro-quente. Se eu quiser desfazer esse bloqueio, é só fazer a mesma coisa. Clicar aqui com Alt pressionado. E aí eu vou vir aqui com a janela de gradiente aplicada e vou arrastar daqui pra cá. Vou arrastar com Alt pressionado pra duplicar essa cor. E vou puxar pra baixo esses dois controles aqui que sobraram pra eu poder montar o meu gradiente melhor a partir daqui. Vou selecionar uma das duas cores, tá? No caso essa aqui. E aqui no painel de cor, eu vou escurecer esse tom de vermelho desse jeito, tá? Com a ferramenta gradiente, eu vou vir aqui e vou reposicionar esse gradiente. Ele é um gradiente linear que eu quero que seja do mais claro aqui na parte de cima da salsicha pra mais escuro aqui na parte de baixo. E aí eu já vou começando a criar um pouco de dimensão aqui pra minha ilustração. E pro detalhamento, a gente vai se jogar aqui e a gente vai ficar um bom tempo aqui fazendo isso, criando detalhes em cima dessa ilustração. Então eu vou selecionar a ferramenta lápis e vou começar a criar shapes aqui dentro livremente sem o contorno aqui. Entrou com o contorno? Não tem problema. Vem aqui do lado e tira. Você pode também trabalhar com opacidades diferentes. Então eu vou vir aqui e vou colocar cinquenta e vou desenhar outras formas aqui por cima. E você vai criando coisas aqui que façam algum sentido, mas fica bem livre porque o objetivo da gente aqui é se divertir trabalhando. Outro detalhe importante que eu vou trabalhar aqui nessa ilustração é com o contorno. Então eu vou selecionar o contorno, vou colocar um contorno de seis pontos e vou vir aqui com essa ferramenta, que é a ferramenta largura, atalho Shift e W, e vou mudar a largura do contorno em alguns pontos especificamente. Então eu vou engrossar aqui na parte de cima e vou afinar um pouquinho aqui na parte de baixo pra criar uma variação de contorno e deixar isso aqui com uma aparência mais interessante. Então vamos se jogar aqui e vamos começar a detalhar isso daqui. E aí 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 Eu tô com todo mundo trancado, menos a gelatina. Se você quiser desativar a visibilidade também, você pode fazer do mesmo jeito, tá? Clicar com o Alt em cima do olhinho. Quando eu seleciono a gelatina, aparece uma coisinha escondidinha aqui em cima, que parece uma Color Wheel, tá vendo? Uma roda de cores. É a ferramenta Recolorir Art. Então eu vou clicar em cima dela. Essa ferramenta, ela em si já dava, sei lá, uns 70 tutoriais, porque ela é super complexa. Ela é um painel de controle muito completo pra você mudar a cor do seu trabalho. Então com a gelatina selecionada, eu vou vir aqui em editar. Vou trancar aqui, pra que quando eu mexer em uma, eu mexa em todas. Vou andar com isso daqui, por exemplo, pra verde. E aí, olha o que acontece. Ele muda todas as cores automaticamente, né? Mantendo a harmonia. Nem sempre vai funcionar muito bem pra todas as cores. Às vezes pode ser que você precise ajustar alguma coisa na mão. Mas em geral, isso aqui funciona muito bem. Vou colocar, então, aqui, matiz de roxo, tá bom? Se durante o processo você não tiver satisfeito, quiser zerar, isso daqui é só você vir aqui no conta-gotas. E, ó, fazer isso daqui. Tá vendo? Ele volta pro que era. Aqui você ativa a visualização. Tá do jeito que eu quero? Eu vou dar ok. Pronto. Tá aqui nosso desenho finalizado de novo. Como eu falei pra vocês, dei uma suavizada na expressão da salsicha. Coloquei mais os splashes aqui de gelatina. E é isso. Coloquei também uma texturinha no fundo só pra compor. E aí, o que vocês acharam? Nesse tutorial tem dica pra você usar tudo junto ou separadamente. Tem muita dica bacana. E eu gostaria muito de ver onde vocês vão aplicar os ensinamentos que eu tô passando aqui nesse vídeo. Vocês compartilham comigo? Gente, esse foi o tutorial. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa o seu joinha aqui pra gente. E deixa aqui também um comentário nessa postagem contando pra gente o que você achou. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!